Oh, poxa, se cair Factor, ó, tô, tô, tô triste. Graças a Deus, obrigado, Senhor, você é tão bom. Oh, eu tô jogando de Viper na ranqueada, até que eu tô me saindo bem, não tô saindo tão ruim assim, não. Não dá pra segurar o fúrido pra sempre. Aí fica difícil, que é... Cajun vai de quê? Tô pensando em ir de Race nessa. Eu decidi, eu decidi pra mim que não entraria controlador enquanto eu estiver jogando a ninguém. Por que que você não... Pega a Sky, acho que assim tá bom, cara. É bom pra apontar, tem bastante cover aqui. Tá jogando o plot punch. Fechou. Vamo lá, pessoal, bora, respira. Vamo que vamo. O outro tá calado. Ah, valeu lá, tem um platina. Maravilha. Três. Maravilha. Eu não vou falar. A compidez tá uma merda. Tem um ferro três, um prata um, um bronze um, um ferro três e um platina três que vai amassar a gente. Cara, eu, eu, eu não, eu não falo nada, porque vai ser... É o Yoro? É. Aham. Eu não vou falar nada, porque aquela partida de todo mundo era bronze, eu quis coringar. Essa aqui, eu esqueci da minha, essa aí eu esqueci da, tá nem mais na minha carreira já. Eu acho que a Riot fez isso aí pra, eu acho, né, desse negócio do banho de muito tempo, o pessoal jogar em grupo, mas aí ferra com isso aí também agora. Mano, véi, ele, o negócio deles é muito desbalanceado, véi. Tipo, pra mim tinha que ser barata com prata, ouro com ouro, ponto. Perfil privado lá do Yoro. Bronze com bronze, tinha que ser tudo assim, cara, porque não é possível. Cai um platina do outro lado e aqui tem bronze. E eu plástico. Ai, mas para! Para! Vamos testar essa teoria. Boa. Gente, calma aí, calma, Bulldog. Tudo vai dar certo. Amei. Desabençoe. Vamos lá. Lembrando, não peçam cura no pistol, hein. Eu tenho cura no primeiro. Eu tenho cura. Tá perfeito. Eu não tenho suporte suficiente pro próximo, porque eles estão armados no próximo. Então... Não, se nós ganhar, nós também. Tô jogando... Ô, ô. Parede pra cá, já. Parede pro B. Vai ser B, então. Pois é, minha parede padrão. Já desmocou. Cuidado, Rua, hein. Três, 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 três. Homem tá meio. Eu fecho, caju, eu fecho, caju, eu fecho. Subiu, 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 subiu. Jogou gelo. Pronto, fechei, caju. Tô sem visão, Mike. É, deixa, fechado. Mais, soltou. Quem quiser cura... Tem que ir. 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 Vai pegar padaria. Subiu lá e arqueia. Subiu lá e arqueia. 70, 70 no ouro. Fica aí, Mike. Vocês vai curar. Spike plantado. Vou esperar. Ah, já pode ir. Ih, plantou. Calma, calma. Vai no cheiro. Pode ter cara... Calma. Ahn... Falei? Boa. Boa. Vou subir a minha, Orbe em 3, 2, 1. Plantou aqui na esquerda. Peguei, 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 peguei. Fica aí, cliente. Vai ter um atrasado. Pode clicar, pode clicar. Tô fechado. Peguei. Peguei. Tô fechado, tô fechado. Ó, ó. Grafite. Vai. Tá, grafite. Tá, grafite jogador fio. Essa é um inimigo. Boa. 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 A gente focou e ganhou. É isso aí, time. Vambora. Desanima, não. Ainda bem que sobrou 3 balinhas no final. Já tava desacreditado. Tadinho do homem. Tomou uma porrada só. Ainda bem que eu não virei rápido. É. É, fica aí. Vamos esperar plantar. Essa gente nela é a última a virar, cara. É só quando planta que vira. Mas... Pra que você virou, então? Falou isso. É, essa é a sensinela. Mas ele é aqui o Joy, pô. Ele pega mais informação que eu. Eu só sou suporte aqui. Eu não entendi assim. A gente fez parede, ó. Smocou já. Smocou aqui. Não veio parede. Não entendo a smoke que eles fazem, que não é aqui onde eu tô. A smoke fez pra nós. Estão descendo. Estão descendo. Vem descendo aqui. É. Cadê a smoke? O quê? Tava aqui. Tava aqui. Tava de cura. Agora vem parede. Tem aqui. Tem grafite. Tem grafite. Tem grafite. Vai lá, tá. Júlio. Olha a grafite. Olha a grafite. Olha a grafite aqui. Olha a mesa. Homem tá passando. Homem tá padaria. Depois eu ajudo você. Puts. Não consegui nada. É aí. Homem morto. Tá morto. Larquei morto. Tem um aqui ainda. Tem um aqui. Tá aí. Vocês na birada. Inmigo no bem. Homem vou jogar aqui a noite pra atadar. Peguei. 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 Se a gente vai subir pra direita. Joguei gelo. Vou jogar mais um. Volta. Ficarregando. Não tá plantando. Vai ser nosso. Vai ser nosso. Vem carregando. Tem pedido. Ele tá do meu lado. Eu tô mirado. Mira, mira, mira. Pode ir em gol dog. Já acabou. Já acabou. Já acabou. Spike é nosso. Spike é nosso. Cuidado. Eu e o hiru tá de scout lá em cima. Vamos cravar. Vou subir a parede de novo. Vou subir a parede de novo em 3, 2. 40 na 6. Na frente da parede. Temos dois pais. Pegou. Ele tem que plantar aqui. Desce, desce, desce. Não dá tempo. Não dá tempo. Eu vou virar. O hiru pegou. A minha arma tá rua. Tá rua. Gastão 1 inimigo. Último jogador vivo. Boa. Não dá tempo. Não dá tempo. Não dá tempo de plantar. Só esconde. Só tira a arma dele. Boa, boa. Agora você pode tirar a arma. Dê 52 dele. Dê 52. Boa. 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 Me mostra aí. Nossa, eu fiz eco na passada. Só comprei escudo. Caralho, tô com 6 mil. Eu não. Agora é forçado dele, time. Ah, não dá não. Forçado com alpe. Nada, cê. Eu não vou comprar nenhuma habilidade. Não, eu não vou comprar nada também. Oi, Bulldog. Não vou comprar nenhuma habilidade. Tá bom, tá bom. Alguém tem que malhar grafite, já que ele tá sendo robô. Eles, eles tinham forçado, então eles são febrados. Tô, tô ali, daqui. Advoca grafite. Parede já desceu. Parede já desceu em bague também. Cuidado aí. Eu tô... Peraí. Cuidado, cuidado. Ô, o homem bangou meio, tá? Ele tá meio. Tá aqui, tá aqui. Ele bangou meio. Tá aqui, tá aqui. Ah, não é clone. Volta. Nossa, Hs8 tenta nele. Tá bom. Tô, metais. Peraí, nunca. 52 nele. 52. Ele vai querer cura. Peguei. Isso. Plantou caixa laranja e 2 musul. Plantou caixa laranja, dá pra parar. Ó lá, Yoroboa. Último jogador vivo. Puts. Ai, nossa. Tem 52. Relaxa, relaxa. Era a força do Dennis. Era aí. Era aí pro nosso. Era a força deles, tudo bem. Nossa, eu atiro com o botão direito. Quer alpe agora? Eu fiz. 7 mil, pai. Vai, vai daí, né? Deixa pra ver. Vambora. Alguém tem dinheiro sobrando? Ai, gente, eu agora vou ter que comprar nada. Tentar picar um do museu. Se eu não conseguir, eu vou vir pro céu. Fica, fica nessa caixa aqui, ó, Mirce. Fica daqui, ó. Ah, já foi, já foi, já foi. É que eu quero ficar só quando eles entrarem pela parede. Eu tô sem parede, só tem um cura. Tem meio, tem meio. Tem aqui, tem aqui. Tô sem parede. Seis passou. Tem quase meio. Peraí, vou ficar só. Você tem onde pra segurar eles, Mike? Tem aqui. Tem prazer. Dois, dois. Dois voa. Dois voa. Dois voa. Toma um HF. HF na sede. Então, volta. Acalma. Um, 60. Não, 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 não. Tem aqui, tem aqui. Volta, segura. Hum, rua, rua, rua. Cara, a gente vai plantar no B, gente. Não, 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 não. Não, 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 não. Spike plantada. Acho que ele vai vindo... Guarda a sua alfa. Vai daí. Tem aqui. Ah, não, não, não. Deixa eu ir ver. To aqui, Thor. Bora. Tenho mais o que fazer. É, eles tão comendo o meio. Eu nem consegui lutar. Eu tava sem parede. Porque quando eu tô com parede, eu seguro eles. Eu tava sem arma também. Pode, pode, deixa eu poder. Nem consegui segurar. Eu vou fechar aí. Se você não quer não... Aguante a parede aí pro clique. Sempre... Afastem eles. É, trocaram. Aqui, daqui eu consigo ver se eles passaram pro... Pro buzzer daqui. Não parei de fechar. Nossa, ninguém há. Meu Deus. O Caju tá lá, pô. Parede erguida. Meio homem. O homem tá esperando ali. Muito aqui, muito aqui. O paranoide. Só que eu sou bem, muito bem. Levanta a parede. Subi, velho. Eu tô sem gelo pra atrasar. Clone, clone. Lá vai, Falcão. Cheguei. O homem bangou. Entrou, um entrou. Ele pode... Ele pode lutar CT. Ele pode lutar CT. Vai, Per. Vai, Per. Vai, tá aqui também. Ó, ele tá em cima da minha parede. É isso. O homem passou, pariu. Padaria, padaria, padaria. Vai aparecer aí pra vocês. Tô quebrando na parede. Peguei, peguei, peguei. Um inimigo no meio. Cinquenta nela. Vai. Sai da minha frente. Vamos ver, mas tem, meu Deus. Ah, cento e quarenta, mano. Cento e quarenta no Eurusos estão descendo ainda. Ai, tem um aqui. Ai, tem rua, 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 rua. Quarenta nela. Quarenta nela. Último jogador vivo. Lá vai, Falcão. Peguei. Mata, mata, mata. Boa! Boa! Caralho! Nossa, mano! Caraca, como ela apareceu ali? Ataquei a dor no chão. Alper. Sky, caralho! No tempo. Continue lutando. Que isso? Caraca, como é muito cagada que a outra apareceu. Foi time. Alguém tem dinheiro? Eu não tenho. Vou na ult. Mano, eu vou ter que fazer outro eco. Eu vou pegar só uma Marshall. Ah, não. Que que foi isso? Time. Time. Não, eu vou fechar. Eu vou pegar uma Marshall e vou fechar a rua aqui. Porque se eu não andava... Comprei, comprei Sky. E ir pra cima. Rápido. Sky, 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 Sky. Sky, Sky, Sky. Valeu. Parede erguida. Quebrando minha parede, quebrando minha parede, quebrando minha parede. Se eu estiver descendo do doco, se avisa. Olha, olha. Tem que fazer. Olha a CT, olha a CT. CT, 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 CT. Vou. Estão na ult. Vou pular daqui pra ver eles. Sem... Sem não. Seja. Deixa passar. Tô de machado. 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 Vai, perto aqui. Grafite. Tô de machado no ar. Parede de eu vai plantar aqui. Quem é o braço? Faxão e focão. Não, plantou, 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 plantou. Meio, 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 meio. Spike plantada. Quebrou. Quebrou minha parede. Eu tenho. Ah, não vou apertar aqui ainda. Vou. Vai, pera, água. Vem, vem, vem. Tá aqui, tô aqui. Spike tá aqui. Eu sei, Mercy. Calma aí. Tá subindo. Impostora morta. Tô correndo. Vai apertar na água, tá? Outra. Atrás dele. É bom. Sua missão não acabou. Dá couve, dá couve. Ah, me varou, mano. Cê... 3 de 3. Tá junto, pode ser. Dá pra desarmar. Ih, deu tempo aí atrás. Fuzil. 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 Hoje, Help? Foda. Olha que mentira essa rinda, mano. com os crimes deles a vaga passou baseado todo bem nossa parece que ela correu que eu vi ela você não viu nada quebrou seu negócio por ser meu último quebrando 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 então eu queria utilizar mas é a segunda vez que eu não consigo e tem a gente é aqui tá aqui comigo ninguém tem que ter 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 que encontrei ela é uma boa eliminada a entrar plantada Ah tá aqui caju tá caixinha ai 40 tá grafite a nossa meada e o paredão grafite não não para o último jogador ai que mongoloide eu matei um ele só precisa vir no meu bando todo mundo então puxa mano vai pegar esse cara é só você fica daqui mirado ali ó aqui aqui fica aqui mais que eu que passam se pega mas gente calma aí vamos lá vamos lá boa boa volta 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 que eu te curo curei curei até hoje lá tem que me dar no meu corpo tem que me dar no meu corpo eu tô cravado oitenta não seja então como você vai que no chão museu tá não fica aberta não tá bom tá bom correu ele correu daí saiu daqui em cima em cima em cima museu e long eu te pegue lá vai faltando o o o o spike plantada ele vai tá dentro das mocais agachado o maluco da fenda morreu troca de arma gasta um inimigo outra, outra, outra atrás deles 7 balas com a gente achei um voa troca o que que ta acontecendo com o merda assim? eu to de ar vou pegar a arma agora isso, ri mesmo enquanto usa as coisas que é o Triel Mike, você ta com qual skin? o dog ou o passequeador torreta posto merda pra sobreviver tem que manter a calma vou botar pro lado ta parede aqui eu vou guardar minha parede sobo, sobo, sobo pode subir opa mais um boa 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 tem aqui tem aqui tem um comigo aqui ta meado clone não, 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 estraga não estraga não ah peguei, peguei, peguei peguei, peguei beleza ele vai correr lá ele vai correr lá ele vai correr lá ele vai correr lá não, ta aqui ta aqui 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 baixa do torcido baixa do torcido vai o museu, museu ai nossa, ta sim correu pra lá correu pra lá pode ser fake pode ser fake tá, tá, beleza beleza fica um A e um B não, acho melhor a gente ficar junto vamos Mike restam 30 segundos restam 30 segundos oh, cuidado, cuidado eu tenho ulti, eu tenho ulti, eu tenho ulti pra retake ta esperando não, nem pantou na B, pantou na B, pantou na B, pantou na B, nossa caralho ele teleportou é, pode ter teleportado ah, desviado pode subir, para aí calma sobe ele deve tá pulando tem parelho, ele faz barreira criada sabia baixando toxinas vai Mike vai 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 vem fura, fura sai 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 da ulti sai da ulti relaxa, relaxa, pode puxar pode puxar pode puxar pode puxar pode puxar tá chegando na B, tá matou avançou entendeu eu até tenho forma dessa que adorei, ô Mike não ó assim então hum eita Alguém tem dinheiro sobrando? Obrigada. Alguém pegou, velho. Alguém tem dinheiro sobrando? Alguém tem dinheiro sobrando? Eu comprei. Pedi, pedi. Já pedi de novo. Ué? Pedi duas vezes já. Solta essa arma, solta essa arma. Agora pedi. Toma, toma, toma. Dropa, dropa, dropa. Valeu. Subiu aqui já, subiu aqui já. Já se gamei. Tá, Kaju, joga Lobo no meio. Vai, vou chegar o turno. Contagem iniciada! A6. Me ajuda a curar. Cura, Kaju, me ajuda a curar. Tá bom, tá bom. Nada. Long, long. Tem long, tem long. Pode trocar. Boa. Tomeada, tomeada. Vem, troca comigo, troca comigo. Tira a cara daí. Vou olhar suas costas. Tem com o Mike, tem com o Mike. Tem comigo. É, troca. Calma, 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 calma. Eu tenho parede pra defuse. Ah, a Sage tem reza. Mas eles morreram aqui. Até que eu fui pro Gapit. Ai, meu jogo tá vileportando. Tem que ganhar sem parede ainda. Obrigada. Bebe, vamos olhar, vamos olhar. Restam 30 segundos. Eu acabei aqui, tá suave. É, acabei de sair de lá. Alguém marca. Alguém marca a rotação no meio. Subiu, subiu, subiu. Subiu. Ela subiu a parede? Subiu, ela subiu a parede. Fórite de veneno ativo. Inimigo no mar. Desceu ainda não. É, só se ele. Receita um inimigo. Veneno desligado. Nossa, nossa, nossa. Ele tá aguardando a opa. Ele tá aguardando a opa, certeza. Lembre-se, arma é uma ferramenta, vocês vão vir em B agora com força. Oh, eu tenho 5.000, a próxima é a última. Mike, vem, cê tá... É, não, falta duas. Não, a próxima é a última. Falta duas. Caio também tem 6k. A gente tem armada pra próxima. Deixa eu comprar pra ele, na próxima ele pode comprar. Enchalando granada expansiva. Lá vai Falcão. Nada meio. Marca aí, marca aí. Tomou com o céu, pare dor. Não avança, Mike. Cura pra você? Relaxa, relaxa. Falcão aqui. Cuidado, museu. Vai descer, vai descer. Subiu. É clone, é clone, clone. Ah, não. Ah, tem DD ainda até hoje. Cuidado, descendo rua aí, tá? Vai Falcão. Peguei. Do outro lado. Ah, ainda tá cravado. Boa. Boa. Acabou. Minha direita recarregando. Boa. Boa. Mano. Mano, mano, mano. O Mike, essa OP aqui, mano, ela tem um efeito na bala dela que é mó brisa, velho. Caraca. Pô, pior que... Ela, tipo, ela atira rapidão, mano. A Gris Pop é mó bonita, tudo. Eu queria muito o... Gente... Peraí. O machado dela. O que eu fiz é... Nossa, eu tô... O cara deve tá achando que eu tô de hack, mas até ele é... Vendo nada. Não, fica a Ju, tá de hack. Fica esperto, fica esperto. Eu vou fazer só um trick. Não sei, tá de hack. Tá, tá, vou seguir. Ah, mano. É a saqueadora. Simplesmente é ela. Hoje ela quer pegar... Falei, mãe. Botou... Botou pro parede aqui. Smoking. 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 Colocou. Boa. Ai. Meio. Tem meio. Volta, volta, volta. Volta, volta. Seis. Spike aqui, Spike aqui. Nossa. Tá, beleza. Tô mirado, tô mirado. Tô mirado, tô mirado. Tô olhando a base. Cortei aqui comigo. Tem grafite. Eu roubo. Tô sem grafite. Ó, tá. Tá. Tchau. Olha. Boa. O homem deu o TP aí. Putz, se eu não veio, putz se eu não veio. Tá na padaria. Ele vai vir pelo grafite. Tá descendo, tá descendo. Tocina subindo. Você não matará meus aliados. Onde o derrubar? Onde está a parede? Eles devem correr pro ar. Restam 30 segundos. Que ódio, mano. Calma, calma. Calma, calma. Spike plantada. Cuidado que pode ter lançado 1. Você tem. Olha o Floor. Caralho. Pega a bandalma. Achei de ter leitório de novo. Tá no plan de padrão. DTP. A última. Cara doante. Vamos atacar agora. Troca de lados. Tchau, agora vou jogar. Eu cuido da retaguarda. Só que tipo, lado à frente. Mano, eles só tem gelo pra segurar, velho. E provavelmente vai meio ou B. Ou A. Tem nem cujojo os cara, mano. Mano, a Sage pode jogar a do B. Ela pode fazer parede aqui, ó. E jogar o gelo dela. Quebrar a parede ali e fazer elas gastar. Dá pra ela fazer uma parede assim, ó. Dá pra ela fazer uma parede assim. Ou o homem pode jogar gelo pra atrasar. Parede aqui. Acho que a dele ele subiu pra cá também. Vocês vão querer fazer o quê? Vamos. Aqui. Isso aí, né? Tem aqui, vansana, vansana. Claro. Tá no pilar, pilar, pilar. Smoke. Parede aqui da Viper, velho. Eu falei que tinha parede. Recorre, recorre. Nada. Boa. Boa. Oh, excelente. Calma. A gente fez a parede meio torta. Excelente. Tudo bem. Costa, marca. Joga do cloro. Torreta destruída. Encontrei. Tem aqui. Tem aqui. Tem aqui. Tem aqui. Tem aqui. Segura, segura. Valeu. Excelente, porra. Vamos embora. Alguém que é xerife? Eu vou forçar a vandana. Pede de mim. Eu vou forçar a espectra. Alguém tem dinheiro sobrando? De longe eu vou rolar. Tentar ficar de gosto. Eu vou aqui de novo. Vamos embora. Vamos embora. Sabia ouvir a parede do cara, mas a parede foi um lixo. Oh, cuidado. Arma na mão que a reina pode avançar de novo. Vamos lá. É, vai ter que ficar esperto pra quebrar o olho, mano. Deixa só um quebrando. Não, relaxa. Relaxa, relaxa. Eu posso quebrar. Correta postos. Tá, vai... Esperar. Ai. Meado, 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 meado. Calma, calma. Deu na direita e atrás do pilar. DTP. Vou jogar gelo no museu. Calma. Boa. Espera, espera cair. Cuidado, costa. Ah, o Max tá forte. Tem coisa. Agora. Tá com vocês. Vai chegar entre eles? Quebra o olho. Boa. Eu vou plantar normal. Agora. Ai. Tá botando em mim, botando em mim. Casta um inimigo. Ô, time. Sem info dele. Ah. Ai. Errei. Ainda tá aí. Tá aí. Boa. Ua. Se perder o foco. Bora pro A agora. Deixa pra relaxar depois. Bora pro A. Fazer barulho. Fazer barulho. Fazer barulho só na B. Pra gente voltar. Não, não, não. Pode ir, pode ir. Fica aqui já, Mike. Por quê? Tenta pegar pelo menos uns dois aqui. O... O... Pegar informação pro B. O... Ô, Mike. Joga a parede. E come grafite aqui no chico. E a gente vai jogar grafite aqui no chico. Calma aí que a gente não gasta o lubin não. Pode ir. Pode ir com força. Spike aqui. Deixa pra gastar quando a gente for entrar. Tá avançado. Vai pegar o arbre. Tá avançado. Avançado. Boa. Já fez parede. Já tá grafite. Pelo... Pelo jeito que ela fez grafite. Peguei. Ah. Eu vou fechar... Aqui ó. Mantenha no normal mesmo. Vai plantada. Vai faltando. Homem vai vir costa. Homem costa. Pega ele aí ó. Na cabeça. Já passou o grafite. Já passou o grafite. Homem já passou o grafite. Não pegou costa. 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 Te curando. Te curando. Nossa Viper mirei certinho na flor. Pegou na cara. Jogar gelo pra atrasar. Jogar gelo pra atrasar. Não tá pronta. Será que ele tem... Não. Ele não tem dinheiro pra comprar a Alpa. Ele é guarda do Vandal. Vai de novo. Calma. Vai de novo. Calma. tempo aqui. O microfone tava mutado. Sério. Ah mano. Nossa gente eu achei que eu estou concentrado. Eu também. Nossa mano. Calma. Relaxa. É. Ela ficou com o árbitro. Ela não vai avançar mais. Cuidado aqui ó. Bate. Quando quiser eu faço parede. Ó. O Mersin me dá cover que eu vou pegar a outra. Vai. Boa da caçada. É aqui não entra no jeito. A CID tava na parede. Vai perda pra grafite. Vamos um shield pela dedê. Nossa! Vamos. O pior tá lá no brinco. O pior tá lá no brinco. De que? De que? De que ele tá? O banal. A Spike caiu. Pode ter alguém mirando. O Ioro tava marotando. Galerinha. Ai que susto. Museu. Cadê esses caras? Restam 30 segundos. O Ioro tá aí. O Ioro tá aí. Tava museu. Passou a base. Boa. Excelente. Boa. Excelente. Boa. Excelente. Alguém marca a costa. Boa. ee. Eu tô dentro da Ute, tá? Tá, tá aqui no museu, museu, museu. Tá no museu, tá no museu, museu. Boa. Boa. E ela não tá. Eu sei que o Mike é melhor. Caracas. Cadê? 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 Pera aí, vou tentar abrir na última. Pera aí, vou tentar abrir na última. Pera aí, duas partidas que eu nem vejo os inimigos, eu tô confundindo. Ô, Caju, compra pra essa. Não, Caju não, Caju não, Bulldog. Bulldog compra, Bulldog compra, Bulldog compra. Já falei, já comprei. Não é Bulldog não, Bulldog. Não é Bulldog não, Bulldog. Eu confundi, eu tô achando que ela... Calmou. Calmou, calmou, calmou. Olha essa. Homem, abre o dedê, tá? Cuidado. Tá avançado, tá avançado, tá avançado. Ah, ele vai tá por aqui agora. Cuidado, ele pode tá dentro da última. Não vi ninguém, não vi ninguém. Ele pegou onde? Pode tá no campo da parede aqui. É, olha essa. Esquerda vai roxar. Sabe editar. Vem comigo. Calmou, calmou, calmou. Vou farmar, a gente farmar Orb e vira. Peguei. Peguei ele. Peguei. Boa. Boa, valoriza, valoriza, valoriza. Calma não. Que time! Dois aqui. Tem muita aqui. Peguei, 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 peguei. Grafite. A reina tava grafite. Bora B, bora B, bora B nós dois. Peguei. Vai, vai. Tá virando, tá virando. Fica aí, gente. Fica aí. Juro tava aí na... Vamo, vamo embora. Eu tenho ulti, tá? Pra se alguém morrer, eu quero um pound. Vem, vem. Pode vim, Calhão. Amorra o B? B? B, B. B, B. Só não sei onde tá o homem. Vai, o homem deve tá... Tem aqui, tem aqui, ó. Tem padaria, ó. Tá padaria. Calma, calma. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Cuidado, rouca ali, hein. Tem que filmar. Eu tava... Boa! Vai, vai, então. Chega. Vou plantar, plantar. Plantar, plantar. Plantar, plantar. Tá aqui, Grafite. Vai, plantada. Vai descer ordem. Vai, vai, vai. Faixando toxinas. Tá melhor daqui, base. Vamos. Marcando costas. Nossa, essa última granada vai pra casa do caralho. Ele é no bloqueio. Boa! Alguém do lado deve estar. Boa, dois já sabem que tá. Tem a comida. Pô, deixa o magistrado aí, galerinha. Calma aí. Eu acho que tem sol. Os dois da mira cruzados. Os dois mira cruzados. Tá na direita e um no final. Ah, mano. Lá vai, Falcão. Peguei. Essa é o mínimo. Tá, poxa. E nós vamos perder a arma? Tem que ser reino. Não, é pelo grafite. Grafite não. Rua. Morreu. Ele deu, Mike. Ui. Quase. O que? Não tirou a arma dele. Lugar legal, Mike. Cadê, cadê? É, Mike. Todo mundo, todo mundo hoje perde dinheiro. Acho que do Mike. É isso aí. Abusa mesmo. Alguém tem dinheiro cobrando? Bora. Tá aí. Que time, né? Vamos no grafite? Vamos no grafite no chão. Vamos, vamos no grafite no tio. A Viper? Né, Caio? Um time desgraçado da Viper eu vi na hora que você tirou. Só não fica um atrás do outro senão o cara vai parar os corpos. Que horas são, gente? Não fica um atrás do outro. 10 e meia, 10 e meia, 10 e meia. Cuidado, cuidado, cuidado. Pera aí, Caio. Fica aqui. Vai dar a cara a primeira. Eu tô com as pike. Pera, nem atira aqui. Removido. Boa. Ai, excelente. Ótimo, ótimo, ótimo. Recarregando. Deve ter que errar. Recarregando. Ah, já posso fazer, já posso fazer. Vai, vai, vai pra frente, vai pra frente. Vai na frente. Vai na frente. Vai sim. Pode ir, pode ir. Você abriu uma vez. Subindo, subindo. Boa. Temer, temer. Boa. Ué, tá meio, tá meio, tá meio, tá meio. Tá meio. Matou na última. Ai, grafite, 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 grafite. Você não matará meus aliados. Hum, eu sou ali. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Gente, 3x2, calma, não entrega. Machando toxinas. Temer, temer. Desce a marota aí. Tá aqui. Grafite. O Yoro morreu. Morreu, morreu. O Yoro tá deslizando. Ele tá andando, mano. Oficina, subindo. Grafite. Tava zude. Joga o veneno mesmo. Vai ser. Oh, mano. É isso aí, time. Vambora. Nem precisei ver nada. Olha, roubado. Vambora. a bolsa do Mike vai alguém tem dinheiro e aí olha olha aí eu tava dois barra agora é hora de mobilizar a matilha agora vamos lá calmo calmo mesma coisa de novo mesma coisa vamos calmo você tem olha você tem tá na bracinha ele na direita o pilar não não tem um museu caramba 500 bang tem mais um tem mais um costas tem mais um tem mais um costas eu falei eu falei para que cara morreu no ar o caju mvp caraca aí sim mas mano olha aí tipo o que que tá acontecendo a partida eu tô falando essa mandal pega hoje ela tá bem